As reações alérgicas graves, especificamente para tinta de cabelo, são reações felizmente muito raras, né? Mas elas podem acontecer não só por cosméticos, por produtos químicos, mas também por alimentos, que são mais comuns, e por medicamentos, né? São reações que a gente chama imprevisíveis, porque a gente não consegue saber com grande antecedência quem é aquela pessoa que vai ter aquela sensibilização, quem vai desenvolver aquela reação alérgica especialmente grave a um determinado concurso, né? Realmente é uma fatalidade, eu sinto muito pelos familiares dessa moça. É moça mesmo, gente, 34 anos, bichinho só queria ali, porque ela já é linda, né? Já era linda ali, só queria dar uma mudada, porque a gente quer mudar, a gente às vezes dá... Ah, hoje eu quero dar uma mudada aqui no cabelo, hoje eu vou pôr uma unha diferente, né? Fazer a cor diferente. Doutora, para eu entender, porque a dona do salão disse que foi uma velocidade incrível. A evolução ali de piora dela, no momento em que ela sentiu uma falta de ar, e eu acredito, a senhora pode até explicar para a gente, mostrando na região do seu rosto e do seu pescoço, doutora, o que que acontece numa alergia fatal? Então, nas reações anafiláticas, que foi o que essa mulher apresentou, existe sempre o comprometimento de dois sistemas do corpo. Então, ela, segundo o relato da cabeleleira, começou com um sintoma de pele, né? Que foi um ardor, uma coceira na cabeça, que ela até disse que pediu imediatamente para já retirar o produto, e evoluiu com outro sistema acometido, que no caso dela foi o sistema respiratório com falta de ar. E na progressão, ela chegou a ter uma parada cardiorrespiratória. Então, na anafilaxia, todos os sistemas podem ser acometidos. A reação alérgica é realmente sistêmica, de todos os órgãos do corpo. Abaixa a pressão, pode ter uma parada cardiorrespiratória, apesar de essa evolução tão aguda, tão rápida, não ser a apresentação mais comum, assim, de poucos minutos. Mas é fato que, nas reações alérgicas anafiláticas graves, elas vão ter esse desencadeamento, especialmente nos primeiros 30 minutos, depois da exposição do alérgeno, né? E ela, provavelmente, foi sensibilizada antes. Mesmo não tendo pintado o cabelo nenhuma vez, às vezes ela pode ter se sensibilizado com essa substância em alguma outra forma de exposição. Ô, doutora, eu tô tentando, a senhora tá falando aí, eu tô tentando. Vamos pensar, ela não ingeriu o produto, concorda comigo? Não teve a ingestão, ela não bebeu a tinta do cabelo. Aqui, a cabeça da gente, parece que é tudo tão fechadinho, né? Não chama poro, não sei como é que chama. Tá bom, no couro cabeludo. É tudo tão fechadinho. Como é que é ir pra corrente sanguínea? Porque isso vai pra corrente sanguínea, pelo que eu entendi. Por isso que há o choque anafilático. Sim, a via de apresentação, vamos dizer assim, pode sim ter sido cutânea, né? Tanto que ela começou a sentir com uma reação, vamos dizer, local, né? Com pulseira, com ardor na própria cabeça. E apesar de o couro cabeludo parecer fechadinho, ele é uma fonte de absorção desse produto. E também pode acontecer via inalatória, que também é comum nessas reações à tinta de cabelo mais agudas, mais rápidas, né? O cheiro da tinta ou o cheiro de vários produtos utilizados em salão são suficientes. Só a inalação pode ser suficiente pra desencadear uma crise alérgica grave. Como é que a pessoa faz? Me perdoa de perguntar isso, porque agora muita gente entra em pânico, né? Tipo a pessoa que sempre tá, porque a reação alérgica pode acontecer em qualquer momento, acho, da fase da vida da gente, ou eu tô errada, doutora? Não, exatamente. Como eu disse anteriormente, elas são imprevisíveis e não existe uma idade pra acontecer. Pode acontecer com diversas substâncias, né? Desde crianças até os idosos podem ser acometidos por isso. Especificamente pra tinta de cabelo, é importante seguir a recomendação que vem escrito em todas as tintas, que é de fazer o teste de alergia, geralmente com 48 horas de antecedência, aplicando, normalmente eles pedem pra aplicar na região posterior da orelha, que caso tenha reação, essa região não aparece, né? Vamos dizer assim. E também é importante saber que existem dois tipos diferentes de reação. Existem aquelas reações imediatas, que infelizmente foi o que aconteceu com essa moça, e existem as reações tardias. Com tinta de cabelo é bastante comum ter pessoas que fazem, às vezes, 3, 4, 7 dias depois da pintura, aparecem lesões no curo cabeludo, coceira, uma sensação de irritação. Com qualquer sintoma, é importante suspender o uso desse produto, né? E sempre realizar esse teste de tolerância. Outro fato importante é que uma vez tolerante não significa que você vai ser sempre tolerante, porque a sensibilização pode acontecer a qualquer momento. E assim sendo, é importante que faça o teste em todas as vezes que fizer o procedimento, porque assim você vai estar garantindo que você está resguardado de uma sensibilização própria anterior. Obrigada, doutora. Fala calmo, ensina direitinho pra gente, viu? Deus abençoe a senhora, viu? Muito obrigada pela presença no balanço. Amém, obrigada. Obrigada, boa tarde a todos. E a própria doutora já teve toda a sensibilidade, né? Ali de mandar uma energia boa pra família e dizer que sente muito, que é o que o balanço geral também sente, né? Nessa hora eu acredito que a família está arrasada, não tem como estar diferente. É muita luz na vida de vocês. O tenente do Corpo de Bombeiros que atendeu essa ocorrência contou pra gente qual foi a situação que ele encontrou quando chegou até a carinha ali de Oliveira. Vamos acompanhar comigo, por favor. A vítima estava no salão de beleza e depois de ter feito o uso de um produto químico no cabelo, ela veio de sofrer um desmaio, ficou com a pele cianótica, né? Ou seja, rocheada, tanto nas extremidades como na face, vindo a não respirar mais, a ter uma parada respiratória. Posteriormente ela evoluiu pra uma parada cardiorrespiratória. A nossa viatura, a nossa subordição de unidade para o hospitalar chegou no local, fez todo o atendimento e encaminhou essa vítima até a Santa Casa Visericórdia de Catalão, realizando todos os procedimentos devido a parada cardiorrespiratória. Depois desse atendimento, essa vítima foi internada e depois tivemos a informação que ela veio a outra.